Ao vivo o canal do Sinuque do Recanto Direto do Pado Petrônio Direto do Pado Petrônio Direto do Pado Petrônio Alô, Alô, que preço, pessoal Visitem que preço Melhor mercado do bairro, do nosso bairro 206 do Recanto da Zema Lá no 206 não, é o quê? 400 i? Lá, 206 não Lá? Não, lá Que preço, 200 e 5 Fazendo sucesso Visita o nosso bairro O mercado do nosso bairro O mercado do nosso bairro Vamos Vamos se recuperando Ah, não Não se empolga muito, não A gente vai jogar da boca A gente não sabe jogar muito A gente se aquieta A gente pecha Senta e pecha Não faz besteira É não, patrônio? Narra o final da partida aqui Narra a partida aí Legal, preparado o jogo O jogo legal, bom demais Você vai estar convidado em especial Aqui na quadra 206 Conjunto 20 lote 1 Onde você curte O melhor da sinuca Vem conosco que tem A partida agora Dupla, Tadeu e Tadão O jogo O jogo Legal Vamos assim, vamos assim Vamos lá pra cá Isso Bolaço Vamos ver, vamos ver Como é que está a decisão aí Com você A grande decisão A decisão que acontece Nesse minuto Agora Preparando a bola A bola na boca Vamos ver novamente Passou por cima A travessão Tirando uma bola E o jogo continua O jogo voltou novamente O jogo ficando bom Continua, continua Aqui no Recurso Você puxa aqui no Bar do Petrone A melhor sinuca E brevemente Estamos trazendo mais outra sinuca aí Vamos aguardando aí Porque o jogo está demais Jogo muito bom Bom, bom mesmo Então vamos nessa Vamos ver aí Como é que fica a situação Hoje a situação Como é que fica Dos jogadores Beleza Marcação legal Marcação está por cima Marcação muito boa O que acontece Agora Montou mais uma bola A bola legal Agora ficou bacana Muito boa Prepara novamente Preparando novamente Isso Pronto Maravilha Vamos pro jogo Vamos pro jogo Tem muito jogo Tem muito jogo Muito jogo Jogo demais Demais até Bolão A defesa foi Uma maravilha A defesa foi boa demais E o contexto A defesa aí Foi torneira Vamos novamente Caprichou pra dentro Passando a bola A bola continua No mesmo local De sempre Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que fica Agora Passou a bola novamente É a nova dupla Sensacional Usando a sonada Do Pé Que calça o Brasil Sinuca é aqui Conosco Sinuquinha é aqui Conosco No bar do Petrona Nos vai curtir As melhores da semana Do final de semana Hoje é segunda-feira Tá se preparando ainda O pessoal Bacana Muito boa A bola perigosa Bateu na boca Foi um sensacional O jogo O jogo foi demais O jogo muito bom Bom demais O jogo muito bom Aconteceu agora Nesse santo Agora vai partindo Pra lá Boa Bola boa Isso Vamos pra boa E agora O jogo tá 3 a 1 3 bola por 1 Valendo 50 reais Da aposta E o jogo Continua novamente Tá perigoso Muito perigo Perigoso demais O jogo bem marcado Bola colada Bola da vez colada E Abriu Se abriu um pouco Se abriu um pouco Pé do jogo Pé do jogo Marcou bem marcada Deu a grande sinuca Uma grande sinuca Grande sinuca Foi Maraveira Foi muito bom Agora o jogo Era pra É Foi um jogo bacana Mas eles entregou Entregou De primeira Entregou Entregou De primeiro jogo O jogo Sensacional O jogo A atenção Preparou-se Vamos ver Errou a bola Errou a bola Tem muita Tem muita Acontece Agora Nesse minuto Isso Perdeu o jogo Perdeu o jogo Perdeu o jogo Foi Perdeu Bolaço Bolaço Bom demais Muito bom Estar com vocês Vai José Obrigado O cara já virou Foi papo